Música Os feirantes do centro de Murié se organizaram e foram até a Câmara Municipal pedir reforma do espaço onde trabalham. De imediato, eles pedem melhorias na estrutura do mercado do produtor rural. Às 5 horas da manhã, os feirantes já estão montando barraca para trazer toneladas de alimentos frescos todas as quartas, sábados e domingos. E o muriáense sabe que é bom e a feira fica movimentada, mas as pessoas comentam que a estrutura poderia ser melhor. O senhor acha que pode ser mais limpo, ter mais banheiro? Eu achava que podia ser. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Eu achava que devia pôr os preços na mercadoria também, que não é toda a barraca que põe os preços. Tem que ser mais limpa. Mais higiênico? Mais higiênico. No telhado tem teias de aranha, nas colunas muita poeira. O chão há muito tempo não é lavado. A feira reúne centenas de comerciantes e milhares de consumidores. E tudo o que os feirantes querem é um lugar mais agradável para poder trabalhar. Primeiro, parte de higiene. Segundo, afastamento dos agrotóxicos também, que é muito importante para o povo de Muriáé. E a terceira coisa, limpeza total. Plasticar todas as bancas para limpeza total. A feira é sempre assim, muito movimentada. Se alguém sentir vontade de ir ao banheiro, vai ter que se segurar ou se arriscar usando o banheiro que tem por aqui mesmo. As portas estão quebradas. Os banheiros são muito sujos. No feminino tem até um bichinho que a maioria das mulheres detesta. Barata. Nós passamos oito anos sem uma lavada nesse piso, que realmente precisa de uma lavada nesse piso. E também os banheiros que estão em péssimas condições. Um outro ponto que os feirantes querem melhorar é o estacionamento. Tirar os veículos daqui para deixar o lugar e para as pessoas se encostarem para comprar na feira. A melhoria é geral. Para nós que fazemos feira e para o povo geral também. Nós esperamos que seja uma outra feira, um outro modelo de feira. Os feirantes se organizaram e montaram uma associação. Para assim ficar mais fácil reivindicar junto às autoridades. Eles já foram até a Câmara de Vereadores e os políticos mostraram disposição. Os vereadores estão ao lado dos feirantes para uma melhoria. Para melhorar a estrutura na feira, a estrutura no campo também tem que acompanhar. E os feirantes estão pensando nisso também. Então eu quero que os vereadores ajudem nós a ter uma orientação para o povo voltar para a roça novamente. Então eles colocaram à disposição cinco vereadores. E aí